Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Entramos agora na terceira meditação sobre virtudes. E vamos fazer umas considerações que se aplicam a todas as virtudes humanas, em geral. Todas essas reflexões estão inspiradas no meu livro A Conquista das Virtudes. Queixava-se certa vez um amigo meu e dizia, faz várias semanas que não consigo trabalhar direito, porque a poucos metros da janela funciona um bate-estoca, estaca que me tira a concentração. Lembrei-me dessa conversa porque, inspirando-nos na comparação de Cristo, estamos comparando as virtudes a um material de construção, como vimos nas meditações anteriores. As estacas, como você sabe, costumam empregar-se em fundações profundas de grandes edifícios. Sobre elas, como base segura, erguem-se os pilares. A estrutura toda, assim se firma, garantindo a solidez da construção. Então, creio que podemos comparar as estacas às virtudes humanas, também chamadas, como sabe, virtudes morais. Como indica seu nome, virtudes humanas, de homens e mulheres, que forjam o caráter e perfilam cada vez mais a personalidade. Platão e, na esteira dele, muitos filósofos pagãos e cristãos, resumiam estas virtudes em quatro, já mencionadas no capítulo I, prudência, justiça, fortaleza e temperança. À volta delas, há muitas outras virtudes humanas, satélites, por exemplo, coragem, generosidade, sobriedade, amizade, constância, mansidão, compreensão, gratidão, etc, etc. Nos primeiros postes, pretendemos principalmente esclarecer o valor das virtudes humanas na vida do cristão. Na segunda parte, procuraremos entender como é que se adquirem as virtudes humanas. E, na terceira, meditaremos sobre uma porção de virtudes concretas relacionadas com as quatro virtudes cardeais. Que características têm as virtudes humanas? Antes de mais nada, são humanas e não sobrenaturais. Quero dizer que podem e devem ser vividas por qualquer ser humano, em qualquer época, cultura e latitude. Acerca do valor fundamental dessas virtudes coincidem a filosofia grega, a sabedoria oriental, a lei de Moisés e o cristianismo. Se dizemos que as virtudes humanas são comparáveis às estacas, que outras virtudes compararemos com os pilares? As virtudes sobrenaturais infundidas por Deus. Elas se firmam bem no cristão quando encontram apoio sólido nas virtudes humanas, como os pilares sobre as estacas. A doutrina cristã se chama virtudes sobrenaturais aquelas que são um dom gratuito de Deus. Em primeiro lugar, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e também aquelas outras que, sendo em si mesmas humanas, estão vivificadas pela graça do Espírito Santo, daquelas pessoas que vivem na graça de Deus. É um assunto de uma grande beleza, mas vamos deixá-lo para outros capítulos. Limitemos-nos agora a focalizar as características das virtudes humanas, tal como as descreve o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo começa dizendo que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Ou seja, que não são tendências instintivas ou espontâneas, como os traços de temperamento, mas devem ser adquiridas com empenho e esforço constante. Por isso, as virtudes humanas podem ser chamadas também virtudes adquiridas. As virtudes não nascem feitas e embrulhadas, da mesma maneira que não nasce feito tudo o que tem valor e requer esforço de conquista. Ser engenheiro eletrónico, espalha de orquestra sinfónica, pesquisador, médico ou médica. Os que não lutam por ganhar virtudes, lembre-se disso, constroem o edifício da vida sobre estacas de vidro barato e quebradiço. São frágeis, vulneráveis a qualquer impacto, e a vida tem muitos impactos. Creio que você já conheceu no mundo do trabalho pessoas inteligentes, tecnicamente bem preparadas, que esbanjam categoria como especialistas, mas que fracassam porque são desleais, arrogantes, não são humildes, indisciplinados, convencidos, criadores de caso. Não podem edificar uma boa vida profissional porque não têm as estacas firmes das virtudes. E o que dizer dos casamentos desintegrados, edifícios desabados, porque se baseavam em estacas frágeis, de vidro colorido, as da paixão, da ânsia do prazer físico e afetivo, do aconchego recebido, mas não tinham as estacas sólidas da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade, do ideal familiar. É ainda o Catecismo que nos diz, no mesmo lugar, que as virtudes regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões, e guiando-nos segundo a razão e a fé. Vamos ficar agora num comentário inicial sobre esta frase, que exigirá um tratamento mais amplo. Por ora, basta dizer que não custa nada perceber que muitas vidas são condutas desreguladas, sem ordem nem sentido, improvisadas e pouco racionais. Parecem-se com um carro que perdeu o volante e os freios. e se atira a rua abaixo. Acabo de falar de condutas desreguladas. Isto propicia um esclarecimento útil. As virtudes, como já vimos, são elementos de construção de uma vida moralmente boa. Você sabe o que é a moral? A palavra moral procede da palavra latina moris, que significa costumes, comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia os bons e maus comportamentos. Por seu lado, a palavra virtude também procede do latim virtus, que significa força, potência. Somente as virtudes, com a graça de Deus, têm a força, o poder, a capacidade de ordenar e governar a nossa conduta sem desvios nem desastres. As virtudes propiciam domínio e alegria. É mais uma expressão do catecismo. Para comentar, recordemos uma experiência bastante geral. Há muitas coisas boas que desejaríamos fazer ou atingir e ficamos tristes porque não as conseguimos. Escaparam do nosso domínio. Foi uma frustração. Vejamos um par de exemplos. Por que será que fulano que é inteligente e deseja muito passar num exame ou num concurso fracassa sempre? Bomba atrás de bomba. Pode ser que tenha limitações intelectuais ou problemas psíquicos, mas a maioria das vezes isso que agora nos interessa será por falta de constância, de ordem no trabalho, de renúncia temporária a certos lazeres, de espírito de sacrifício, ou seja, por falta das virtudes necessárias. Por que será que esse crânico que queria muito manter-se calma, não ralhar o tempo todo com os filhos, não atazanar o marido com queixas, não consegue? Porque, além de pedir pouco auxílio a Deus, não se esforçou como devia para ganhar as virtudes necessárias, paciência, controle da língua, firmeza serena, tolerância, etc. Quem não luta, quem se contenta com a simples boa vontade e a improvisação, torna-se palha arrastada pelos ventos do desejo, do prazer, do capricho, do egoísmo ou das circunstâncias. É dominada, amarrada por eles e nunca alcança a alegria que almeja. Entende-se por isso que o Catecismo afirme que a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem e que acrescente as virtudes humanas forjam o caráter, forjam a personalidade de quem é livre e Senhor de si mesmo. Perceba a importância das virtudes e a urgência de descobrir e adquirir as que nos faltam? Sobre isso falaremos nas seguintes meditações.